O alongamento estático é aquele que você fica na posição com a intensidade leve, moderada ou intensa parada. Você não movimenta. Então, o alongamento estático, você alonga e segura. A intensidade leve, você sente um pouquinho de dor. A intensidade moderada é um pouquinho mais intenso. E a intensidade intensa, o intenso é você puxar no máximo que você consegue no seu limite de dor. Já o alongamento balístico, você vai fazer pequenos movimentos na posição. Então, eu vou fazer pequenos movimentos. Esse é o alongamento balístico. Então, eu faço movimentos em direção para alongar bem, relaxar, encurtar, relaxar, encurtar. E a intensidade também é a mesma coisa. Leve, eu vou fazer movimentos pequenos sem sentir muitas dores. Moderado, eu vou sentir um pouco mais de dor. E vou sentir mais dor ainda no intenso, que eu tenho que forçar bastante, tenho que alongar com muita força o meu músculo. E o alongamento dinâmico são movimentos amplos e repetitivos. Por exemplo, girar os ombros para frente é um alongamento dinâmico de ombros, peitoral. Abrir e fechar os braços é um alongamento dinâmico de peitoral. Ficou com alguma dúvida? Vai lá no chat, fala com seu professor. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Fui.